E aí galera, tudo bem? Eu estou aqui na Sérvia e estou aqui dia 6. Estou na maior igreja, pera, deixa eu mostrar para vocês. Estou na maior igreja ortodoxa do mundo, igreja sérvia ortodoxa do mundo. Eles são católicos ortodoxos né, então aqui o Natal é dia 6 para o dia 7, o Natal deles. Então você vê, a galera toda reunida, aí está a igreja, aí está a igreja, olha só que legal. Essa aqui é minha amiga, ela é da Tunísia, a gente fala em francês. E meu, super legal, super legal. Eu não sabia que era Natal aqui, fiquei sabendo agora, porque eu estou indo para a Itália na verdade, aí dei uma passada aqui na Sérvia, e aí acabei tendo essa surpresa boa né, olha que legal. se você quiser, nós podemos comer aqui. Olha aí galerinha, olha aí. Então né, para você ver né, poxa que legal né, vamos dar uma olhadinha na igreja. Essa igreja ortodoxa. O povo sérbio é bem religioso, né? Você vê que aqui tem bastante povo bem em peso para a igreja, né? E tem bastante coisas religiosas aqui para a galera comprar, bastante imagem, né? E, poxa, é muito legal, gostei demais. Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Até mais.